Salve galera, vamos continuando com a série clássica de, nem é tão clássica né, vamos continuando com a série de Bioshock 2 remasterizado E vamos a parte 2 Estamos no nível 2 ó, encontre Brigid Tenenbaum Aí temos o mapa, acho engraçado que o cara não consegue dar um zoom out aqui parece Aqui a gente observa os andares superiores e os inferiores Eu tava aqui ó, eu tava no nível 1 ó Não, nessa área aqui não, é em outra área Enfim, vamos adiante Água mineral Opa Pô, tô pegando combustível mas já tá cheio Só vem Só tem maluco aqui meu, só pirado Gambiarra que tem esse lugar aqui pra impedir que a água entre Se morrer eu saio aqui ó, nessas câmeras, câmeras vitais Fugiu Agora mostro que survive are like this Splicers Se é drug addicts Vicious animals Olha aqui Um hackeador remoto Aqui tem outro E aqui tá o hackeador ó Esse aqui não traduziu hein Aí O cara tem que apertar F né, a tecla F em cima do... daquelas barras verdes O que é isso aqui mano Olha aqui O que que o azul faz será Ali ó Consigo o bônus azul ao hackear para aumentar sua capacidade destrutiva Ó O azul é melhor que o verde então Agora tem um boot aqui me ajudando O 1 também era no início, era aquele suspense né véi Olha onde é que eu tô, ó, tem uma estação de cura aqui ó Eu posso destruir ela, as estações de curas e conseguir kit médico Ah 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 Ai vai bucci vai bucci Curou muito bom isso aqui velho, a pena é que vai muito rápido a gasolina Se eu hackear aí fica mais caro pra comprar as curas, me lembro que no 1 tinha chance de cair um kit médico quando destruia isso, 2 ou 3, só que 3 era muito raro, o que mais cair era 1 Aqui veio um também, não sei se a dificuldade influencia isso daí, tá cheio aqui a munição de rebite, vou começar a usar ela então, não armazena muito Gosto que o dinheiro fica bem destacado O que é o censor, eu pergunto? Ou a cair de cair de privada? Ou a polícia cheia de cair de banho em noite? Não importa, essa mulher de lamb é dito que seja o maior praticante na sua campo Pô, aqui tinha uma grana boa, hein, oito dólares. Tá cheio. No começo eu fico muito, eu exploro demais aqui pra não deixar nada escapar, porque no início realmente o que o cara precisa é que tá fraco. Ih, caramba. E lugar fechado, esse aqui é melhor. Please stand by. Essa mulher é ordinária aqui, ó. Ah, então a gente não morreu não. Realmente a gente era aquele Big Daddy no início da cutscene lá. Ela tá falando, não sei como você sobreviveu, mas seu sofrimento acabou. Esses homens aliviarão este peso. Como tudo que eu tenho feito, isso é um ato de louco. É a Sofia Lem, ela te encontrou. Ah, merda. Nossa, às vezes eu dei uma cura à toa ali, véi. Fiquei queimando na parada. Agora eu tô no nível 1. Poxa, um hackeamento aqui, ó. Agora você conhece o inimigo que nós compartilhamos. Sofia Lem. A câmera em seu casamento me permite assistir por seus olhos. E te ajudar a lutar. Pô, aí embaixo da água parece que tem uma visão melhor, cara. Que estranho. E aí embaixo da água parece que tem uma visão melhor. As câmeras hackeadas trabalham para você, localizando inimigos e enviando boots de segurança atrás deles. Consegui ganho o bônus azul ao hackear para que o alarme amigo dure mais, ó. Pô, merda. Pô, mas aí, cara, não vai morrer. Pô, não hackeou nada. Pô, achei que tinha perdido aquele boot lá que eu hackeei antes. Taquei ele de novo. Pô, mas aí, cara, não went sorcerando. Pô, deixa eu saber. Pô, não é isso? Opa, ai sim Vou quebrar essa câmera aqui, vamos ver se ela me dá item Aí, 7 dólares Pai, é eu, Eleanor Eu sei que você está acordada lá, eu posso sentir-la A mãe não poderá... ...mai com você assim nunca mais Esse plasmid é para você Se eu estou certo, você pode usar agora Por favor, encontre-me Plasmidio Aqui o plasmidio Levante as coisas grandes com a tua mente E jogue em seus inimigos O que mais precisa saber? Tutorial Me esqueci agora como é que muda ali Ah, no temer assim, cara Me esqueci como é que muda o... O que não é Vou ter que ver aqui nas configurações Arma de fogo Arma de fogo... Esse aqui não é Plasmidio É no Q Q e Z Aí É só no Q mesmo Vamos lá Nossa, aqui o negócio está largando Peso de comida Peso de comida O cara, esse boot se atrapalha Ele fica só na frente ali Deixa isso aqui, eu não preciso mais E depois vem mais E depois vem mais aqui Carne enlatada Meu Deus, não era para ter feito isso É, o estrago foi lindo Aproveitar essa fonte aqui, né E esse tomou mal ruim Esse tomou mal ruim Tem mais propano aqui Tem mais propano aqui Tem mais propano aqui Ah, cerveja! Cerveja aumenta aí, viu? A vehicle craze will blow over soon. Agora eu me lembrei no Bioshock 1 e investi muito em ataque corpo a corpo, mas estava muito forte a chave inglesa. Com aquela combinação que eu tinha feito. Tem que ver agora. Vou pra cá mesmo agora, primeiro. E aí 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 Vou voltar aqui porque aqui não tem saída. Melhor eu ir aqui primeiro. Tá cheio. Não preciso disso, já estou com a saúde restaurada. E aí 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 Eu conheço o seu bondo com a Eleanor Delta. Para salvar você, você vai vir para ela. Mas Eleanor tem um destino, um que você não pode compartilhar. Não há lugar para você no Paradaíso. Paradaíso, 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 Paradaíso. Está tudo cheio. Cara, no primeiro, o cara tem mais dificuldade no início, hein? Esse aqui, já não vi tanta dificuldade em falta de munição. As pessoas me convidaram aqui. Eles erram o meu estudos de lei natural, para o ensino da competição. Lembre-se, Eleanor. Um deve saber a espécie antes que ela possa ser salada. Achei que ia ter algum kit médico. Que nem esse tem. Máquina de venda automática hackeadas possuem mais objetos e diminui o custo dos outros. Consigo um bônus azul ao hackear para liberar um objeto grátis. É muito legal, era muito legal aí. Ficou o que ela pode背... Olha que legal. Máquina de venda automática. Não se afagou. Máquina de venda automática. Não se af disease heredertee. Vámonos! E aí A melhor coisa foi fugir né mano, não ia ter como encarar isso aqui Agora, aqui é o que os filhos me disseram Você é um grande pai muito velho, ligado por vida com um único pequeno Quando você se separou por muito tempo, seu corpo começa a se cair, como um coma Tanto que a garota esteja na raptura, você também está caído aqui O nome do seu pequeno é Eleanor Lamb, filha de Sofia Ela está mantida em Fontein Futuristics, no outro lado da cidade Você deve ir lá e salvá-la Antes de ter tarde Concentrate! E aí E aí Agora eu tenho dois tipos de munição Rebite, armadilha e rebite normal Não entendi isso aqui velho Ah, tem que recolher Ah beleza, achei que aquilo ali era uma armadilha ativa Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Não vou comprar nada. Não vou abrir ainda não, primeiro vou ver o que tem aqui. Aqui, no botão do ticket, pressa o botão para que possamos falar face-to-face. É só ela que tem medo. Aqui, no botão do ticket, pressa o botão do ticket. Agora, nós devemos falar dos cidadãos do Rapture. Este é o subject Delta. Diante dessa máscara, escuta um inimigo do povo. Sem a alma ou a simpática. É o início da paz. E, como família, nós devemos tirar sua mão e levar ela para o mar. Lem, vamos pegar esse lugar para te encontrar. Por favor, guarda esses splicers até que a gente escapa. Não, 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 não. Por que não? Come in, come in! I didn't know! Oh! I got in! Oh! I got in! I need to get down here! Oh! I need to get down here! Oh! No game! Oh! Oh! This one! Oh! Headshot! Pô, gostei daqueles rebites de armadilha, hein, boa, sensacional. Podia ter usado isso aqui também, não. No mesmo lugar, você vai encontrar Eleanor Lamb. Eu acho que você e eu podemos fazer o negócio. Pegue o trem para o Ryan Amusements. Eu te vejo em breve. Esse aqui, ou não? Vou comprar esse aqui, ó. Oito de nove eu tenho. Ah, esse aqui não tem nada, sério? Tem algumas câmeras que não veem nada. Antes de entrar aqui eu vou pra cá, ó. Não fui aqui pra frente ainda. Ah, esse aqui eu nem vou destruir, ó. Estou praticamente com o HP cheio mesmo. Então não, nem preciso me estressar. Legal é a trilha sonora, hein. Atrações Ryan. Bom, galera, eu vou encerrando a parte dois aqui da série. E aí na próxima parte aí a gente dá em andamento a série, beleza? Obrigado a todos e falou. E aí E aí E aí Obrigado.